E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Chegou o dia de falar da seleção de Messi, a Argentina. Das muitas curiosidades sobre a Argentina, essa aqui é inusitada. Os grandes partidos políticos da Argentina, acredite se quiser, têm as suas próprias marcas de cerveja. Obviamente que cada garrafa vem com o ícone do partido em questão. De acordo com censos recentes, existem quase 200 psiquiatras para cada 100 mil habitantes no país. A maioria deles, cerca de 50%, está na capital Buenos Aires. Não se sabe o certo, mas estima-se que quase 90% da população da Argentina atualmente tenha ascendência europeia. Sendo que, desse total, quase 40% são descendentes de italianos. Ou seja, fora da Itália, o lugar com mais pessoas desta nacionalidade é o território argentino. Uma das danças populares mais conhecidas do mundo é, sem dúvidas, o tango. Porém, o que talvez poucos saibam é que ela se originou nos distritos de classe baixa tanto de Buenos Aires quanto de Montevideo. E era uma dança praticada especialmente nos bordéis e bares do porto dessas regiões. Quando se fala Argentina e esportes na mesma frase, é impossível não lembrar do grande ídolo do futebol de lá, Maradona. Ele foi um dos responsáveis pela conquista da segunda Copa do Mundo para o país em 1986. Contudo, há outros campeões argentinos em outras modalidades. Uma modalidade bastante popular ali é o hockey, especialmente o feminino, tendo diversos campeões mundiais neste esporte. Bem como também o boxe. Já no automobilismo, eles têm Juan Manuel Fangio, que ganhou nada menos do que cinco campeonatos mundiais de Fórmula 1, só sendo superado depois pelo alemão Michael Schumacher. Uma das tradições mais peculiares do país é o fato das pessoas fazerem suas atividades em horários bem mais tarde do que nós brasileiros. Para se ter uma ideia, o almoço é servido por volta das 15 horas e o jantar depois das 22 horas. Com relação ao horário das festas, se o encontro for entre amigos, é comum que seja após meia-noite. Com esses happy hours durarem até as seis da manhã, pelo menos. Quer ir para uma balada na Argentina? Prepare à disposição. É, pessoal, dizem que vale muito a pena visitar a Argentina, tá? Infelizmente, ainda eu não conheço a Argentina, mas um dia, se Deus quiser, eu darei um pulinho em Buenos Aires. Me lembra uma tia minha que já é falecida, minha tia Ivone, que praticamente todos os anos ia com o meu tio Zito a Buenos Aires. E naquela época, galera, andar de avião, né? Voar de avião, digamos, era algo chique, né? Lá, anos 80 e tudo mais. Ela trazia sempre para mim e para o meu primo, o neto dela, já que tia Ivone era minha tia avó, ela trazia sempre uma malinha que eram dadas no avião, né? Eu não sei se você que está vendo este vídeo tem recordações disso, de alguém já lhe ter presenteado, ou sei lá, vai que você tem um pouco mais de idade e você mesmo já viajou para a Argentina e ganhava aquela... Essa malinha vinha cheia de comida, vinha com geleia, manteiga do avião, vinha com pão, chocolate, biscoito. Era uma festa, galera, era uma festa, mas era uma malinha assim, desse tamanho assim, mais ou menos, bem chique, cara. Sempre que a minha tia ia para a Argentina, ela trazia uma malinha dessa para mim, eu adorava, tá? Era cheio de quitudes. Enfim, viajar é uma das melhores coisas do mundo. Galera, a Argentina está no Grupo C da Copa, que é composto pela própria Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a Argentina é favoritíssima desse grupo, né, galera? Eu até diria que, em Terábia Saudita, México e Polônia, o México deve ficar com a segunda colocação, né? Mas também tem o seguinte, se o México, por acaso, ficar com a primeira colocação e a Argentina em segundo, tá normal, né? Apesar dos mexicanos nunca terem vencido o Mundial da Copa do Mundo da FIFA, é presença marcante nos mundiais, tá? Brasil, Alemanha, Itália, México e Argentina são as cinco seleções que mais jogaram o Mundial até hoje, tá, galera? Desde o primeiro Mundial até hoje. Então, os mexicanos, qualquer dia desse, capaz de beliscarem um Mundialzinho aí pra eles, tá? México, que, se não me engano, já cedeu duas Copas, né? Cedeu a Copa de 1970 e cedeu a Copa de 1986. E depois da Copa do Catar, teremos a Copa de 2026, que será nos Estados Unidos, Canadá e no México. Então, o México está se preparando para ceder a sua terceira Copa do Mundo. Se Deus quiser esta Copa, eu irei, tá? Muito bem. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Deixa aqui o seu comentário, quem você acha que vai passar em primeiro e em segundo lugar deste grupo. Agora, vamos falar do principal jogador argentino dos últimos tempos, Leonel Messi. Eu nem sequer preciso falar muito da história de Messi pra vocês, né? Eu vou me concentrar apenas nos títulos que ele venceu, no Barcelona e no Paris Saint-Germain. Além da seleção argentina, tá? No Barcelona, ele foi campeão da La Liga na temporada 2004-05, na temporada 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-13, 14-15, 15-16, 2017-18 e 2018-19. Da Supercopa da Espanha, foi campeão em 2005-2006, 2009-2010, 2011-2013, 2016 e 2018. Já da Liga dos Campeões da UEFA, foi campeão pelo Barcelona nas temporadas 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 e 2014-2015. Da Copa do Rei da Espanha, foi campeão nas temporadas 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2020-2021. Da Supercopa da UEFA, foi campeão nos anos de 2009, 2011 e 2015. E da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foi tricampeão, galera, pelo Barcelona, ganhando nos anos de 2009, 2011 e 2015. Já do Paris Saint-Germain, ele já chegou ganhando títulos, tá, galera? Foi campeão da Liga 1, que é a primeira divisão do campeonato francês, na temporada 2021-2022 e da Supercopa da França, em 2022. Pela seleção da Argentina, foi campeão da Copa América em 2021 e da Copa dos Campeões da Comebol da UEFA, em 2022. Messi é, sem dúvidas, um craque de futebol, né, galera? Eu até fiquei cansado de tantos títulos que ele conquistou pelo Barcelona que eu tive que falar aqui, né? Messi é esse que praticamente fez a sua carreira toda no Barcelona, tá, pessoal? Ele muito cedo começou lá no New World Boss, da Argentina, mas já ainda pequeno, né? Foi pro Barcelona, disputou aí os títulos de divisões de base até se tornar profissional. Como profissional, galera, vocês já sabem a carreira do Messi, né? Indiscutivelmente um dos maiores jogadores da história do Barcelona e do futebol da Argentina, tá? Mas agora eu quero saber a tua opinião. Tu és Team Messi ou Team CR7? Deixa aqui o teu comentário. Vamos tocar fogo aqui nesse vídeo, tá? Se você quiser saber a minha opinião, eu sou Team CR7, tá, galera? E não é porque eu vivi em Portugal, não, tá? É porque, pra mim, eu acho que Cristiano Ronaldo é mais máquina, ele é mais jogador de futebol, tá? Mas o Messi, sem dúvida nenhuma, tem o talento natural dos argentinos que sabem jogar bola como ninguém, né? Enfim, não são melhores que os brasileiros, mas estão ali perto, né? Agora deixa aqui um comentário dizendo se você já foi na Argentina ou não. Deixa aqui um comentário. Se foi, gostou da Argentina? Se não foi ainda, tem vontade de conhecer a Argentina? Eu tenho, tá? Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e amanhã, às 8 da manhã, pontualmente, horário de Brasília, estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo de uma das seleções que participarão na Copa do Catar 2022. Nos vemos amanhã. Tchau, galera! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Tchau, tchau!